Olá, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora. A vocês, vendedores, neste dia 1º de outubro, que é o dia do vendedor, os meus mais sinceros parabéns. Você, profissional essencial em todas as empresas, em qualquer tamanho, porte, ramo de atividade, é o vendedor, que faz a diferença, que constrói mercados, que distribui riquezas, que aumenta a empregabilidade, que gera empregos, que, enfim, cumpre um papel fundamental para o crescimento desse Brasil. Então, é dia de comemorar. Quem não me conhece, eu sou o Marcelo Ortega, treino equipes comerciais há mais de 15 anos, sou vendedor há mais de 25 anos. Comecei muito jovem, me lembro quando cheguei em casa, olhei para minha mãe e falei, mãe, agora vou ganhar o dobro. Minha mãe olhou para mim e falou, filho, não te criei para lidar com coisa errada, não. Eu falei, não, mãe, eu vou trabalhar com vendas. Ela fez cara que preferia qualquer outra coisa. E com o passar de todos esses anos, estudando muito essa área, me dedicando, apesar da minha formação na área técnica, eu sou engenheiro de formação, me especializei em marketing, mas eu me orgulho mesmo de ser vendedor. O vendedor é aquele que entende de cliente, entende de gente, portanto, tem que trabalhar com pressão, estudar muito, ler jornais, revistas, e o profissional de hoje em dia, que é o profissional estudante, ele aprende, quando entra no mercado de vendas, em ser um profissional relevante. A gente não pode ficar sendo só o pensador, o intelectual, porque nas vendas a gente aprende que é na prática. Antes, como disse meu amigo Tejom outro dia, num bate-papo comigo, dizia-se assim, antes a gente fazia, depois pensava no que aconteceu, e sentia a emoção daquilo, para transformar em reação, em um resultado. Hoje em dia, parece que as pessoas que adentram o mercado de vendas, em vez de irem e depois pensarem, elas pensam, 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 e depois elas tendem a fazer alguma coisa. E é justamente nessa hora que se vê quem é quem. Em tempos de crise, as pessoas não podem pensar muito, você tem que ser instintivo, você tem que ser bem planejado, organizado, mas você precisa fazer, arregaçar as mangas e fazer. E é no fazer que consiste o meu trabalho. Aliás, eu, por ser uma pessoa que me considera uma pessoa de ação, resolvi neste dia do vendedor, como faço todo ano, promover ações ligadas àqueles que querem resultado, aqueles que querem mais produtividade, aqueles que querem treinamento relevante, aderente para vocês. Então, algumas novidades e um convite especial a você, líder, também, para treinar toda a sua equipe. Primeira grande notícia ou novidade. No dia 10 de novembro, eu vou realizar, talvez, um dos eventos mais legais que eu já fiz nestes últimos tempos, com a minha amiga e poderosa palestrante Leila Navarro. Nós resolvemos nos unir, fazer duas palestras conectadas, envolvendo a parte de técnicas de venda, sobretudo atitude e comportamento, que é uma especialidade da Leila, de uma forma bem teatral, bem humorada, criativa, energizante para esta reta final do ano de 2016. Então, fica o meu convite a você, você consegue acessar pelo site virar o jogo em vendas.com.br ou entra no meu site, no meu portal, Marcelo Ortega com BR, nas redes sociais, você vai encontrar este evento. É um evento para essa virada de jogo, para começar bem 2017, sobretudo. Aqueles que se inscreverem, por ser mês do vendedor, por causa do dia do vendedor, aqueles que se inscreverem nesta imersão em vendas, que eu farei com a Leila, vão ganhar de presente, é um bônus muito especial, até o dia 10, então o evento é dia 10 de novembro, até o dia 10 de outubro, os que confirmarem presença neste seleto grupo de profissionais de vendas, ganharão um curso online, que eu tenho muito especial, que é o 7 Dias para Vender Mais. São 14 vídeo-aulas, conteúdo estratégico, de comunicação, de prospecção, de negociação e de fechamento da venda. Você vai ganhar, é um presente meu para você e também tem um e-book da Leila. Então, essa é a primeira notícia, não perca oportunidade. Pacotes especiais, inclusive, para aqueles que querem levar grupos e para empresas apoiadoras. A segunda grande notícia é que, neste mês de outubro, que eu considero o mês do vendedor, no dia 1º é o dia do vendedor, eu já estico o mês inteiro, eu farei uma condição para palestras e treinamentos muito exclusiva. É interessante você entrar no site marceloortega.com.br e conferir os temas de palestras para as convenções de final de ano, para ofensivas motivacionais, para lançamento de produtos que você tenha daqui para este final de 2016, porque eu tenho, além de uma condição especial, eu tenho um presente. Nós daremos livros e DVDs para os participantes da palestra. É isso mesmo. Ou seja, tem até um número X de livros, dependendo do tamanho da sua equipe, você já ganha o livro. O livro da editora Saraiva, Sucesso em Vendas, ou Inteligência em Vendas, para Líderes. A gente vai dar de presente mesmo. É o mês do vendedor, mês do líder de vendas também, e também DVDs. Dependendo da quantidade de pessoas na sua equipe, a gente pode estender. Também podemos lhe presentear com o bônus do curso online, que faz o maior sucesso, que é os sete dias para vender mais. Enfim, escuta com a minha equipe, que esse é um diferencial muito interessante. Normalmente, as minhas palestras no segundo semestre, são palestras concorridas, e são palestras da agenda que têm um valor até nominal, um valor bem estabelecido, mas a gente resolveu, neste mês de outubro, por ser mês do vendedor, especialmente para os clientes, fazer uma coisa diferente. Você que não conhece o meu trabalho ainda, dá uma olhada aí nos meus canais do YouTube, no Facebook, as recomendações, as empresas projetas. Eu terei prazer em conversar com você. Esta, então, portanto, a minha segunda novidade pra você. A terceira novidade é que nós queremos que você avalie o portal marceloortega.com.br. Se você não assina ainda a nossa newsletter, entra lá, assine a newsletter, porque a partir deste mês de outubro agora, mês do vendedor, até o ano todo de 2017, nós vamos incluir uma condição interativa. Você vai participar da construção de conteúdo e também de um livro que eu estou pra lançar chamado Ferramentas de Vendas. Então, atualize o seu cadastro colocando o seu cargo, se você já conhece o meu trabalho, porque a gente não quer ficar mandando e-mail ou disparando a newsletter com a característica global. Manda tudo pra todo mundo. Nós queremos ter o cadastro bem atualizadinho pra poder te mandar conteúdos de venda, se você é vendedor, conteúdos de liderança, se você é líder. E se você nunca cadastrou, é de graça. Entra lá, se cadastra e compartilha com os amigos esse vídeo aqui, se você está o assistindo num canal de rede social como o Facebook, como o LinkedIn. É um prazer pra mim ser vendedor. Me orgulho muito desta profissão que me levou ao pódio em diversas situações na minha carreira, especialmente pela quantidade de pessoas que eu conheci e pela quantidade de aprendizados que eu tenho todo santo dia. O Organismo Vivo é o Mundo das Vendas. Participe dos eventos, participe do meu site através da newsletter e não perca a oportunidade de conferir as minhas palestras e os meus treinamentos de vendas pra alavancar a sua produtividade neste final de ano. Os meus parabéns a todos vocês que são de vendas, como eu. Feliz Dia do Vendedor! Legenda Adriana Zanotto